O 10º Seminário de Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar foi realizado pela primeira vez em Canguçu, em conjunto com a 11ª Feira de Sementes Criolas e Tecnologias Populares. O conhecimento sobre as chamadas variedades criolas é uma herança passada entre gerações. Segundo os especialistas no assunto, esses materiais são mais resistentes às mudanças climáticas e garantem segurança alimentar, mas para o desenvolvimento desse modelo de produção ainda é necessário superar alguns desafios. Esse evento tem um significado muito grande porque ele trata exatamente de sementes criolas, ou seja, são variedades de plantas que estão alimentando a humanidade desde sempre. E esse é um momento, uma fotografia desse trabalho que os agricultores fazem para a humanidade como um todo. E aqui nós estamos trazendo exatamente um espaço em que esses agricultores estarão presentes dando seu depoimento. Foi o caso destas três estudantes de uma escola municipal de Canguçu que realizaram um projeto de iniciação científica para a recuperação do bioma pampa. Durante a pesquisa, descobriram a tradição das avós de conservar sementes criolas e então decidiram levar esse trabalho adiante. E o nosso objetivo hoje é mostrar para os agricultores como é que é que essas sementes, tanto as sementes e principalmente das gramíneas, que é o foco do trabalho delas, das gramíneas do pampa e também as sementes criolas podem ser úteis dentro das propriedades das famílias produtores. Transmitir o conhecimento sobre as sementes criolas para outras gerações faz parte de muitas culturas. Na aldeia indígena Guarani Parahouk, de Rio Grande, as crianças aprendem desde cedo sobre o manejo e a importância dessas sementes para uma alimentação saudável. Ela traz saúde, ela traz muitas coisas boas que a gente pode aprender. O cultivo de sementes criolas também é tradição no quilombo do algodão em Pelotas. Esse agricultor conta que possui conservadas 11 variedades de feijão e 5 de batata. O número já foi maior, mas instabilidades climáticas resultaram em perdas nessa diversidade. Apesar disso, o cultivo das sementes criolas ainda é responsável por cerca de 50% da renda das famílias. Porque tu não precisa todo ano comprar semente para te plantar, né? A maioria das sementes, ou quase todas as sementes que a gente tem, que a gente produz, todo o alimento que a gente produz, a gente guarda, a gente cultiva essa semente de um ano para o outro. Só que os desafios vão além da produção. Durante o painel de comercialização, logística e legislação, este advogado afirmou que o cultivo de sementes criolas é legal e que existe proteção constitucional para os conhecimentos tradicionais. Mas o sistema legislativo atual não favorece os agricultores que conservam essas sementes. Para ele, é necessário um novo sistema normativo que facilite o desenvolvimento desse modelo de produção. Então é muito importante que se desenvolva esse campo, embora ele ainda seja embrionário e especificamente em relação a sementes precisa ser pensado do ponto de vista de construir um sistema sui generis, de tratamento normativo, mas também do ponto de vista agronômico, porque as sementes criolas trazem uma questão muito importante, elas trazem a biodiversidade como ela é e que não se encaixa, por ser uma biodiversidade altamente complexa, no sistema formal que está colocado hoje pelas leis e pelo direito. Então precisa ser criado quase que um sistema à parte, sui generis, o nome já está dizendo, para tratar dessa complexidade. A busca por apoio por meio de políticas públicas foi um dos destaques durante rodas de debate entre entidades representativas dos agricultores e esferas governamentais. O diretor executivo de pesquisa e inovação da Embrapa reforçou que a ciência é a base para a construção de políticas públicas. Também abordou o impacto da valorização das sementes criolas e dos guardiões na soberania alimentar do país. O contexto da valorização do trabalho dos agricultores, no sentido de que eles, ao longo das gerações, puderam conservar essas sementes, é fundamental, inclusive, para a convivência com as mudanças do clima, para a convivência com o excesso de calor, para o frio extremo, para os períodos de seca prolongada e para as demais condições que afetam, especialmente, a produção de alimentos. Portanto, nós estamos falando aqui de uma agenda não só voltada para a questão da valorização das sementes criolas, um trabalho fantástico, um serviço ambiental importantíssimo que os agricultores oferecem às sociedades, mas também pelo valor intrínseco dessa agenda, dessa pauta, para a soberania e segurança alimentar do nosso país. O Ministério da Agricultura e Pecuária está se reestruturando para trabalhar com o tema da agrobiodiversidade. Um conjunto de ações será desenvolvido para apoiar os guardiões de sementes criolas e dar suporte às feiras de eventos relacionadas ao tema. Que seja importante informar aos agricultores, familiares, povos e comunidades tradicionais da possibilidade legal de produzir e trocar e comercializar entre si esses materiais, mas, então, informar a eles e possibilitar que as feiras também sejam um espaço onde eles possam fazer esse intercâmbio e construir uma aproximação com o público urbano. O Seminário de Agrobiodiversidade e Segurança Alimentar saiu pela primeira vez das dependências da Embrapa Climatemperado e veio para Canguçu. O município recebeu, em 2023, o título de Capital Nacional da Agricultura Familiar. E o destaque desse ano foi a presença de jovens. Eu tenho convicção de que, na questão de preservação ambiental, nesses temas, a pequena propriedade rural do pequeno produtor já é campeã em preservação. A gente já faz esse processo de preservação, mas a gente poder destacar para que novas gerações possam seguir com esse processo é importante e é relevante. Então, eu acredito que esse espaço de compartilhamento de conhecimento acho que é o grande ponto positivo desse evento aqui no município hoje. Em paralelo ao seminário, a Feira de Sementes Crioulas e Tecnologias Populares contou com exposições, comercialização de produtos da agricultura familiar e atrações culturais. Mas o objetivo principal foi a troca de sementes crioulas entre os agricultores de diversas regiões. Essas sementes crioulas, elas são o início de tudo o que se cultiva, de onde saiu o que nós temos hoje, de melhor em termos de agricultura, no nosso estado, no nosso Brasil e quem sabe no mundo. Nas semanas seguintes ao evento, um documento será elaborado para indicar novos rumos para as políticas públicas de apoio às sementes crioulas. A Carta de Canguçu tem como base os relatos e as reivindicações apresentadas no seminário. Essa foi a primeira edição presencial do evento após a pandemia da Covid-19. O seminário também foi transmitido online e segue disponível no canal da Embrapa no YouTube. Ao todo, cerca de 200 pessoas participaram do evento presencialmente.